Santo Antônio Keco K3, nessa Ford Ranger 2017 Aí esse Santo Antônio que é o mais escolhidos pelos proprietários de picape aqui em nossa loja Tá mostrando essa base em plástico Por dentro desse plástico passa uma alma de aço carbono Pra dar total sustentação a sua carga, caso você faça alguma amarração E ele dá uma estética ainda mais bacana pra sua picape Decal 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender